Olá amigo produtor, eu estou aqui hoje para falar com você sobre a soja que não é valorizada, que você tem aí na sua propriedade, mas que não está no padrão comercial. Nós temos a solução para você. A ZAMP tem equipamento de extração de óleo e farel de soja, que processa todo tipo de soja, dando solução para você dessa soja que você tem aí que não é valorizada. Então se você tem dúvida, se quer saber mais, entre em contato conosco, porque será um prazer atender você.